Seguimos com análise, seguimos com opinião, com a gente Roberto Mota, pra comentar essa notícia trazida pela Carolina Abelim. Mota, como você viu a participação desses postulantes aí, a terceira via, os pré-candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet e também João Dória, no Brasil Conference, que foi realizado em Boston. Bem, dos três, Ciro é o que aparece mais bem colocado nas pesquisas, né, em patamares que variam de 7% a 9%. Agora, você vê alguma chance nessa caminhada desses pré-candidatos reverterem a situação pra chegarem próximos a Bolsonaro e Lula, que estão bem mais adiante? Eu vejo muito pouca chance, Daniel. Eu acho que a Simone Tebet disse que todos se unirão em torno de um projeto. Eu acho que eles vão se unir em torno de uma derrota, simplesmente porque a terceira via não apresenta nenhuma visão do mundo. Qual é a proposta da terceira via? O slogan da terceira via é nem Bolsonaro nem Lula. Tudo bem. Então, o quê? Qual é a proposta? Qual é a ideia? Isso não vai pra frente. Basta ver o comentário da Simone Tebet, dizendo que o Brasil precisa rever o sistema carcerário, porque prende muito e prende mal. Veja que curioso, acabamos de falar do caso de uma mãe que está sendo acusada, suspeita de matar o próprio filho, que está presa em casa. Simone Tebet, o Brasil não prende nem criminosos perigosos. A taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil, Daniel, é de 8%. Ou seja, 92% dos homicídios nunca são solucionados. 98% dos assaltos nunca são solucionados. O Ciro Gomes disse que o governo Bolsonaro é mais do mesmo. Ora, a gente pode elencar rapidamente algumas medidas de liberalização da economia importantíssimas, como a lei da liberdade econômica, o marco do saneamento, o marco do gás que a gente acabou de falar. Isso não é mais do mesmo, Ciro. Isso é avançar numa direção pra onde o Brasil já devia ter ido há muito tempo. Enquanto ao Dória, Dória falou que está fazendo uma transição de liberal para liberal social. Eu acho que ele quis dizer social-democrata. E a social-democracia é a principal responsável por um Estado inchado, ineficiente, que quer fazer de tudo, quer cuidar do cidadão do berço até o túmulo. E é lógico, só vai cobrar 50% de tudo que você ganha em imposto pra fazer isso. Bom, vamos chamar agora o Alfredo Skaff. Skaff, nessa conferência aí, em Boston, com os candidatos Tebit, Ciro, Dória, os mais criticados, como era de se esperar, é Lula e Bolsonaro, né? Assim como o Paulo falou, você acha que não existe essa possibilidade dessa terceira via? Ou é uma possibilidade e é importante estar numa conferência dessa respondendo a todas essas questões? É muito importante que haja vários candidatos, mas desde que cada um deles tenha missão, tenha propósito, tenha proposta, tenha um prospecto de mudança. O porquê que eu sou oposição ao que está sendo feito? O porquê que eu sou oposição a essa gestão? Porquê que eu sou melhor gestor do que quem está aí? Essa que é a grande pergunta. Não adianta só dizer, eu sou terceira via, quarta via, quinta via. Nós não teremos terceira via. Nós teremos mais do que três candidatos, nós teremos cinco, seis candidatos à presidência. Eu acho que esse papo de terceira via, na verdade, é uma acomodação de políticos que podem perder a eleição ou poderiam perder a sua eleição nos seus respectivos estados. Essa que é a grande verdade. Não vejo nenhuma possibilidade de todos os partidos que não sejam o extremo, que falam extremistas Lula e Bolsonaro, eu não vejo dessa forma. Eu vejo Bolsonaro como gestor e situação e todos os demais como oposição. Muito difícil ter uma terceira via com um único candidato dessa forma. Diogo Schelp, Ciro Gomes disse que não vai abrir mão de sua candidatura e ele adota um tom um pouco mais elevado quando fala sobre Lula e também Bolsonaro. Mesmo com a desistência de Sérgio Moro, ele não ganhou muitos pontos. Ele continua em patamares que variam de 7 a 9, 10%. Por qual razão Ciro não cresceu? Olha, Daniel, em grande parte porque os votos de Moro foram em sua maioria para Jair Bolsonaro. Então, Ciro Gomes dificilmente conseguiu ou conseguiria, mesmo pelo perfil ideológico que ele tem, comparado com o de Moro, absorver boa parte desses votos. Algumas, uma parcela desses votos, considerando ali os números, também foram para os outros candidatos de terceira via, mas a maior parte realmente acabou sendo reabsorvida por Bolsonaro, já que, na verdade, é considerado um voto comum, porque Moro tem tido, desde que assumiu a intenção de ser pré-candidato à presidência da República, um discurso muito parecido com o que Bolsonaro tinha em 2018 e que agora abandonou, inclusive, em relação ao combate à corrupção. Agora, eu discordo dos meus dois colegas em relação a essa questão da polarização e sobre a questão programática. Assim como esses pré-candidatos da terceira via não apresentaram até agora um programa de governo que pretendem fazer um plano, um projeto de país, Bolsonaro e Lula também não fizeram isso. O que a gente vê por parte do presidente Jair Bolsonaro é um estímulo à polarização, ou seja, um discurso de que não se quer voltar aos governos do PT, então é basicamente um discurso anti-PT, e Lula fazendo a mesma coisa em relação a Bolsonaro, dizendo que ele está ali para impedir que Bolsonaro continue no governo. Nenhum dos dois apresentou projeto, assim como os outros pré-candidatos também não.